E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Eu só não tô tão de boa assim igual aos vídeos do pessoal que a gente vai ver hoje. Hoje eu tirei um tempinho aqui pra gente reagir a alguns rolês de motos que deram ruim. É Grau que virou pra trás, é o cara que não viu Mayfield, é o cara que perdeu o controle da moto ali. Eu fiz uma compilação aqui de alguns vídeos que deram ruim no rolê de moto. E aí eu pensei, eu fico bastante tempo do meu dia assistindo esses tipos de vídeos. Então eu falei, mano, o que é que custa eu pegar e reproduzir aqui pra vocês? Pra vocês verem também essas coisas aí que acontecem no mundo do motociclismo, que a gente não vê todo dia. É sério, você deve estar achando que eu tô brincando, mas não. Os vídeos que eu tenho selecionados aqui são muito loucos. E tipo, fala a verdade, nem eu vi ainda. Mas eu sei que o negócio é louco, porque ele foi montado de acordo com o que vocês gostam. Eu pedi pra um amigo meu fazer uma seleção dos melhores vídeos, de acordo com o que vocês mais gostam aqui no canal, pra gente assistir juntos. Então, esse vídeo aqui hoje tá muito legal e merece o seu like. Então, vamos bater uma metinha aqui. 100 mil likes nesse vídeo, já vamos dar voadora no like, galera, porque React é um conteúdo mais de boa. Então eu preciso da ajuda de vocês que estão aí todo dia no canal, dando like aí. Dá o like, vamos bater 100 mil likes, beleza? E também, pra quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, porque todo dia tem dois vídeos novos. Um 11 horas da manhã e outro 5 horas da tarde. Bom, agora, meu amigo, vamos começar isso aqui. Vamos sentar na nossa cadeirinha e vamos ver o que anda rolando aí no mundo das motos que a gente ainda não viu. Bom, vamos começar pro primeiro vídeo aqui, mano. É um vídeo que o cara pega e vem dar uma rampada. Tipo assim, ele vem pra rampar um negócio no meio da rua. E olha o que que acontece, se liga. Nossa, mano, o cara pegou e já foi de cara no chão, mano. E sabe o que é que eu fico mais de cara nessas horas? Que sempre tem uma interesseira pra gritar, você viu? É verdade. Toda vez que tem uma interesseira... Meu Deus, quebrou a botoca, deu na padarina, garupa, ficou a pé. Vamos pro próximo vídeo aqui. O rapaz aqui foi tentar fazer uma manobra bem perigosa no meio da rua, foi rampar um negócio bem alto. Então, eu não indico vocês a fazerem isso, porque isso pode acontecer, não sei o que aconteceu mesmo. Próximo vídeo aqui, ó. Os caras estão numa pista de wheeling. E se liga, vamos ver. Ó, o cara tá no grau ali de boa, tá ligado? Tá lá, tá no grauzão. Colocou a perninha no farol, filho. Ai, sempre tem que ter um filho da mãe pra vir bater e derrubar, né? Como que pode? Você viu o que o cara fez? O cara pegou e veio, mano, e deu em cheio nele, velho. Tem uns parceiros motociclistas que eu não entendo, mano. Eu nem entendo. Bom, vamos pro próximo vídeo. Próximo vídeo aqui, ó. Tá um grupo de motociclistas dando um rolê, tá ligado? E o cara tá fincado, ó. Ele vai... Mano... Ai, bateu no meio fio, mano. Bateu no meio fio, velho. Só eu... Ai. Ó o replay. Rampou o meio fio. Já aconteceu isso aí comigo, mas eu não caí. Não sei como. Eu também não sei. É, meu amigo, aí deu ruim, hein? Depois dessa rampada de meio fio aí, vamos pro próximo, que esse agora vocês vão gostar. Olha lá. Esse, o cara tá no corredor. Vocês que falam, Mike, você não corre mais. O que que aconteceu com o seu canal? O Mike Raiz, não sei o quê. Galera, antes eu pegava 150 km por hora no corredor de moto. Mas isso aí foi antigamente. Hoje tem muita gente inscrito no canal, tem muita gente que acompanha a minha vida pra eu me pegar e botar em risco. Acelerando no meio de corredor, né? Então vemos, é melhor eu ir trolar os interesseiros do que ficar andando a 150. Vai que não adessa, eu bato aí e morro. O que que acontece? E os dois vídeos por dia? Mas e aí? Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado. Quer ver? Ó, se liga. O que que vai rolar aqui? Com certeza não vai ser muito legal. Eu nem vi o vídeo ainda. Mas o cara tá com uma factorzera metendo o louco no meio do corredor. E parece que ele tá com uma xijota. Mas é uma factor. Pelo símbolozinho da Yamaha. Ó, ó. Ai. Não, mano. Diminui. Ai. Caramba, mano. O que que ele fez? Essa eu vou ter que ver de novo. Vou ter que ver de novo. Olha lá. O cara tá no corredor. Tá vindo fincado, ó. E tem uma motinha no meio do corredor. Mas eu acho que ele não consegue parar, ó. Ele tacou a mão no freio. Mas pegou atrás do motociclista, mano. Com certeza deve ter derrubado o outro cara, né? Porque do jeito que ele bateu em cheio... Olha aí. Na hora o cara levanta, o tanto de gente já tem em volta, mano. Olha esse. O cara tá dando aquele rolê na rodovia. Quando de repente ele avista um radar. Só que daí o cara pega e dá aquela olhada pro lado. Quer ver? Olha o que que acontece. Olhou. Viu um golfão ali. Faltou ser rebaixado. E ganhou, bem filho. Ganhou a canaleta, mano. Canaleta. O cara entrou naquela canaleta ali, mano. A moto perde o controle. Entra pra dentro. O negócio é louco. É louco. É bom pra gente aprender a tomar um cuidadinho, né? Na hora de meter marcha na motoca. Vamos pular pro próximo vídeo aqui. Pra gente ver qual que é a próxima bizarrice que acontece com o motociclista. Vamos ver. O cara tá indo lá, ó. De motoca, ó. 55 milhas. Que merda foi? Oxi. Eis o efeito Google Chrome ali no capacete, mano. Caramba. Quantas voltas ele deu, mano. O que que aconteceu? Olha o replay. Olha o replay. Correu o viado no meio da rua, tio. Meu Deus. Eita, viado lazareto. O viado correu no meio da rua. Por isso que o cara caiu, mano. Por isso que o cara caiu. Por isso que eu falo, mano. Você tem que tomar cuidado com o viado, sabe? Porque, mano, você viu o cara tava andando de boa. E o viado chega e derruba o cara. E aí, vai esse cara reclamar pra você ver. É homofobia. É, vai, vai. Toma cuidado. Toma cuidado. Bom, vamos pro próximo aqui. Que esse negócio aqui tá interessante. É sério. Tá interessante. O cara tá com uma moto grande. É uma moto carenada. E, meu, esse vídeo aqui promete. Quero só ver. O cara tá ali de boa. Pera. Brotou um colchão na pista, mano. Como assim? Colchão. Desviou? Caramba, o cara é Waxman. O próximo agora é lá no Japão. Ou na China. Não sei. Eu sei que os caras é japonês. Japonês, mano. Você tá ligado que o japonês é bem ligeiro assim, ó. Ele faz coisas, tipo, muito rápido. E esse vídeo aqui, eu já tinha visto ele em algum lugar. Não lembro aonde. Eu sei que, mano, o que o cara faz é bizarro. Se liga. Ali, ó. O cara tá vindo, paga joguinha e pá. O carro bate atrás. Quando você vai ver, tio, o cara sai correndo no meio da rua com o bebê dele no colo. Com o bebê no colo. Você viu ali, né? Que ele já caiu pegando o japonêsinho, colocando aqui na mão aqui e falou que nerd é essa. Você vai querer encarar o Kung Fu aqui, parça? Você vai bater na minha moto? Você tá doidão, é? Tá doidão de sashimi? É doido. Bom, brincadeiras à parte, né? Esse vídeo aí ninguém se machucou, graças a Deus. Vamos ver aqui o próximo. Se liga nesse vídeo aqui. O vídeo já começa com a moto perdendo controle. Eu já lembrei disso aí comigo, porque aconteceu isso aí comigo uma vez. Eu tava lá em São Paulo e aconteceu isso. Ó, olha o que aconteceu com o cara. Depois eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu bem parecido comigo. O cara tá ali, pá. Ele perdeu o controle da moto. Olha lá, ele pingou. Ele bateu no painel. Ele caiu com as duas pernas pra fora. Bateu o pé no chão. Sei lá o que ele fez. Ele deslizou, mandou um deflash ali e conseguiu voltar pra moto. Mano, mano, quem consegue fazer isso aí com a moto? Sou eu. Por quê? Porque eu rampei a valeta. Olha o jeito que eu rampei a valeta. Nossa senhora, tio. Vocês viram, rampei a valeta e fiquei pendurado aqui assim, acelerei e sem querer nessa acelerada salvou minha vida. Porque senão eu tinha caído ali pro chão e eu não tava vestidinho igual esse cara não. Porque esse cara aí tá de colete, tá de bota, tá de luva, tá de capacete tão bom. Eu tava lá de capacete meia boca, calça jeans, moletom e um tênis no pé. Mas, graças a Deus, com as técnicas de pilotagem 021, a gente conseguiu se livrar desse acidente. Mas, bom, nunca conte vantagem, sempre preste atenção no trânsito. Porque não é só você que pode fazer uma cagada a ponto de você se acidentar. Outra pessoa também pode e pode te prejudicar junto. Então, sempre andar atento, hein, galera. Bom, vamos pra mais um vídeo aqui? É claro. Mano, olha esse vídeo. O cara vem a milhão com a motinha lá, perdendo controle. Segura, pião, segura. Errou. Pulou, perdeu, perdeu, perdeu o rodeio. Caiu da moto, o negócio deu ruim, mano. Eu achei que o cara ia pegar e ia segurar a moto de novo, mano. Meu Deus. Mas ali não deu, não. Ali não deu pro pião e o rodeio dessa vez foi perdido. A moto venceu. O próximo vídeo aqui, ó. Parece que é de youtuber, só não sei de qual canal que é. Tá escrito ali Moto Xtreme TV. Mas, vamos ver. O cara parece que já tá me chamando um grau ali, numa xj. Parece que é uma xj carenada que ele tá ali. Não tenho certeza, porque a imagem não tá muito boa, assim. Mas, vamos dar uma olhada. Vamos ver. Chamou. É uma xj, é uma xj. Chamou, não foi. Levantou, subiu a moto, mano. Subiu, beleza. O que vai acontecer? Ai, não. Escapou o pé e deu ruim, meu parça. Ai, melhoras aí, hein. Melhoras. Porque o negócio foi louco. Agora, esse aqui, esse aqui é o tal do clássico. Esse aqui, você que tem moto, eu que já fiz isso aí na vida, o que vai acontecer. Sua prima, que foi aprender a dar de moto. Todo mundo. Olha isso. Se liga aí no naipe, duvida louca na hora de chamar o negócio no grau. Meu, olha lá. O cara chamou o bagulho. Eita, pega. Ralou até a barriga, meu irmão. A moto bateu no poste depois. O que foi aquilo ali? Volta a produção. Volta. Eu sei. Olha lá. Ele vem, ele puxa. E ele chama no grau. Olha lá. Já caiu ali atrás. E tem um mano de titã fazendo a escolta dele, tá ligado? Ralou. Já começou aqui, ó. Já pegou isso aqui e isso aqui. Tá ligado? Ele tem que tomar cuidado pro pingolino ficar ali. Porque, mano, o jeito que pegou ele foi feio. Mano, eu sei que o negócio aí foi meio pesado, hein? Parece que, tipo, estragou a moto. Mas o maluquim parece que levantou. Com certeza ele levantou. Com o joelho ralado, canela, dedão do pé, coxa, sobrecoxa, bumbum. E o ouvido também deve ter pegado. O negócio aí foi bruto. E o ouvido também deve ter pegado.